A Fórmula 1 vai implementar uma nova diretiva técnica que vai mudar, na verdade restringir a flexibilidade dos assoários da Fórmula 1. Mas o que está acontecendo? Vamos explicar agora nesta edição do Botecotec. Você lembra que depois do GP do Azerbaijão, os pilotos saíram dos carros praticamente quebrados, todo mundo com dor, seja na coluna, na lombar, no pescoço, dor de cabeça, até alguns reportaram, porque os carros que cagam muito no Azerbaijão, como a reta era muito grande e o asfalto da pista também tem algumas ondulações por ser pista de rua, os pilotos pediram que a FIA estudasse formas de realmente acabar com esse efeito colateral que é o porpo, você ganhar a quicada do carro, como a gente já explicou nesse vídeo aqui. Mas, Sérgio, eles vão mudar o regulamento no meio do campeonato? Você não pode! Então, é por isso que a FIA utiliza-se de diretivas técnicas. Uma diretiva técnica é uma forma da FIA mudar algum quesito no regulamento sem precisar reescrevê-lo. Isso aconteceu com o motor da Ferrari lá em 2019, por exemplo. Uma nova diretiva técnica que começará a valer no GP da Bélgica é justamente uma forma de tentar diminuir essa questão do porpo em os carros. Até 1994, os carros da Fórmula 1 não contavam com absolutamente nada no assoado. Então, o que os times faziam? Eles tentavam deixar o carro o mais próximo possível do chão. Porque, dessa forma, o carro da Fórmula 1 consegue ter a maior velocidade do fluxo de ar passando por baixo dele, lembrando do princípio de Bernoulli, né? E, dessa forma, a gente tem menor pressão na parte de baixo. Menor pressão embaixo, maior pressão em cima, você gera mais pressão aerodinâmica. Só que isso começou a ficar muito perigoso, porque os carros estavam chegando ao ponto de estolar aerodinamicamente aqui embaixo, perdendo totalmente a pressão aerodinâmica. Dessa forma, imagina entrar numa curva e a pressão aerodinâmica tá funcionando, se o carro tá bem no chão e, do nada, no meio de uma curva, a aerodinâmica estola. A chance de você perder o carro, sair capotando, bater em alta velocidade, é gigante. Então, em 1994, a FIA criou a regra de uma tábua de madeira embaixo dos carros. Então, se você ver todos os carros da Fórmula 1, eles têm uma tábua de madeira que começa aqui nessa área do splitter e vai até mais ou menos próximo ao início do difusor. Isso é regulamento técnico, justamente pra evitar que os carros andem muito perto do chão. Foi por causa disso que, a partir daquela temporada de 1994, a gente começou a ver os carros aumentando um pouco em questão do ângulo. É por isso que, nos últimos anos, até 2021, a gente se acostumou a ver o carro da Red Bull, por exemplo, com a traseira um pouquinho mais levantada, gerando o ângulo, o rake, como a gente falou também nesse vídeo aqui. Então, a gente já sabe que os engenheiros da Fórmula 1 tentam deixar o carro o mais baixo possível com um novo regulamento que trabalha com o efeito solo, né, gente? Por causa desse efeito solo, quanto mais próximo do asfalto a sua área estiver, maior pressão aerodinâmica ele terá. E quanto mais perto do asfalto ele está, mais fácil a possibilidade de ele estolar aerodinamicamente e o carro subir de novo, gerando essas quicadas verticais. Só que aí, o que a FIA parece ter descoberto? Ela é feita com um material chamado permaglass, não é mais madeira. E, obviamente, esse material pode gastar com o tempo. E é isso que os times estavam fazendo. Tentando gastar o máximo possível, gastando, gastando, gastando. Pra quê? Pro carro ficar o mais baixo possível, conforme o tempo que ele está na pista, ganhando mais pressão aerodinâmica. Só que é justamente aqui que a FIA tornou o regulamento ainda mais restritivo. A tábua não pode mais ser tão gasta. Outra coisa que a FIA também mandou para o World Motors Sport Council, o Conselho do Esporte ao Motor, é aumentar o assoalho do carro em 25 milímetros a partir do IGP da Bélgica, que acontece, obviamente, depois das férias de verão da Fórmula 1, no qual, durante duas semanas, as fábricas estão fechadas. Obrigatório, tá bom? É por obrigação. Não tem como abrir as fábricas. É uma forma também de evitar que os times trabalhem em inovações muito rápidas pra lidar com esse novo regulamento. Então, o pessoal tá trabalhando já desde já, com o tempo, obviamente, limitado, porque chegando férias de verão não tem como trabalhar. Outra coisa que a FIA também vai mudar é o teste de deflexão lateral do assoalho. Existem algumas teorias do que os times podem estar fazendo lateralmente com os assoalhos. A FIA já confirmou que os testes de deflexão lateral do assoalho também serão mais rigorosos. Os carros da Fórmula 1 também contarão com sensores ainda melhores, justamente pra evitar oscilação vertical a partir do IGP da Bélgica. Não importa o que a FIA faça, os engenheiros da Fórmula 1 sempre trabalham o limite do regulamento, que é o mote da Fórmula 1. Quanto mais restrição você colocar, mais criatividade os engenheiros precisam ter. E dessa forma, a gente acaba vendo soluções muito engenhosas e interessantes, que tornam a nossa paixão pela Fórmula 1 e por essas questões técnicas ainda maior. Fórmula 1